E agora, samba do Metrópolis. Samba com S maiúsculo. Martinho da Vila está aqui para mostrar para a gente as canções do seu álbum mais recente, de Vem Com a Vida. Ei! Tudo bem? Bem-vindo! Sou partideiro da Escola do Noel Também Sou brasileiro Sou Vasco e Vila Isabel Ei, partideiro Sou parceiro, sou fiel Sou brasileiro Sou Vasco e Vila Isabel Sou brasileiro Sou Vasco e Vila Isabel A vila azul e branca Em outros tóis colorida É grande e não bota a banca Se funde com a minha vida Dentro do meu coração Não me contida a paixão Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro O Vasco da Gama Tem uma vela história Tem uma vela história Mas como sinto saudade Do Expresso da Vitória Um time de uma vela história Um time de grandes craques Que não sairão da memória Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Alô Brasil Quando é que vai se situar Da bola ser campeão Pra gente comemorar Crescer com isonomia Crescer com isonomia Ilustrar a democracia Na ONU ter bom conceito Do mundo ser o celeiro Pro povo bater no peito E gritar Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro E tem mais Eu tô Tô de bem com a vida Eu tô Eu tô Tá também? Acho Tô de bem com a vida Eu tô De bem com a vida Eu dou De bem com a vida Cantar é bom Dançar é bom Viver é bom Com emoção Ah, tristeza não Ah, tristeza não Mas eu tô Eu tô Tô de bem com a vida Eu tô Tô de bem com a vida Eu tô De bem com a vida É isso Matinho da Vila No estúdio do Metrópole Eu tenho saudade de você, menina Ah, eu tenho saudade sempre Bem-vindo Ai, Tonico, tô bonita Ah, né E beleza Tonico, bem-vindo, hein Obrigado Veio acompanhar aqui hoje Me veio dar uma colher Me veio dar uma colher pro papai Vai dar uma colher pro papai, né É isso Que bom E de bem com a vida Você tá de bem com a vida É isso aí Porque se você não tiver de bem com a vida A vida não anda bem Vai pra trás E você não faz nada Só faz alguma coisa Quem tá de bem com a vida Sabe Que tá Pra frente Que tá otimista Que tá positivista Que tá pessimista Tá sempre pra baixo Não faz nada Isso aí não vai dar Teu time tá ruim Não vai ganhar Aí tu fala Não O Vasco tá ruim Mas vai ganhar Bom, o Vasco vai ser campeão Brasileiro Campeão de tudo Olha Vamos ganhar a Copa São Paulo Vai começar aí de junho Entendeu Ah, entendi Não, isso você tá de bem com a vida É isso Tá A Vila vai ser campeã Então pronto Tem que acreditar E o Brasil tem jeito E vai pra frente Tem jeito Apesar dos pesados Ah Tá difícil Tá difícil Por isso que eu tô fazendo A muito de bem com a vida Eu tô me apegando a você Tem que agarrar Tem que agarrar Tem que agarrar Fazer um disco de inéditas Você tava há um tempo Sem fazer um disco assim De inéditas Eu fiz o Os discos todos Tem alguma sim Mas o disco assim Todo Não Esse aí tem duas Inclusive aí Que não são Porque o disco no Duro Ia ser só com Com 10, 12 músicas Mas eu botei duas Que eu fiz uma nova leitura Que eu Como é que é? Choro Chorão Choro Chorão Estou chorando Choro, bem chorando Que eu fiz uma coisa Bem instrumental Que maravilha E muita luz Lâmpadas Faróis na tela Que eu fiz com o João Donato Que lindo E aí tem duas músicas Ah, de maravilha Beleza E tem duas músicas Aqui com a participação Do Criolo também O Criolo é maneiro É, gostou Eu achei essa conexão De vocês aí Bacaninha Eu não sacava ele muito não Sabe? Mas o meu filho Preto Ele falou Pai Tinha uma música Que eu Quase um samba falado Você podia botar o Criolo Para falar aí Falei Mas o Criolo nem conhece ele Eu conheço um pouco Do trabalho dele Aí ele falou Não, mas eu estou ligado Eu falo com ele Tu fala mesmo Ele já tinha uma ligação Com o Criolo Que legal Ligou para o Criolo O Criolo achou legal Porque sabe tudo Que a música é minha A família dele é de fãs Olha aí Aí a gente Interagiu bonito Agora Os filhos Todos aí Também Te ajudam A ter uma conexão Com o que está acontecendo E é uma troca musical Muito grande Não é, Tônico? É de troca Não é? É, é É sim É um sonho Acho que o parque de diversão De toda criança É Tivoli Park Play Center O nosso é samba E a gente tem essa coisa Porque nós somos ecléticos Porque a gente escuta de tudo Então aí Quando eu tenho alguma coisa Pai Pô, tem isso aqui Isso aqui Aí ele vai Isso aí Essa é uma ótima conexão E esse disco tem um conceito Matinho Que a gente pode dizer assim Que ele é minimalista Ou mais do que isso Porque tem percussão Tem cavaquinho E por que você quis trazer Essa sonoridade E esse conceito? Eu inicialmente Eu ia fazer Só com Eu ia ser Martinho Violão e cavaquinho Uma coisa assim Fazer uns shows assim Só com violão Com cavaquinho Bem intimista Porque as pessoas gostam muito Quando eu passo um negócio assim A gente gosta Quando eu subo sozinho Do palco Eu e o meu pandeiro Quando eu vou sem nada Então eu ia fazer um negócio assim Mas acabou que As ideias vão evoluindo Aí O André Midani Que produziu Eu disse Martinho Você podia botar um 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 percussionista Que eu mesmo ia fazer as percussões Aí chamei o Policarpo Ele falou Bota um pessoal novo Um pessoal Assim que não toca Contigo Sempre Aí botou a molecada Lá pra tocar Ficou bom Ah Botou a molecada também É pra ensinar e pra aprender? É trocar Ou só pra ensinar? Não é pra trocar É pra trocar É Eles ficam mais jovens Quando estão comigo E esse jeito de mostrar as suas composições É um jeito que você gosta mais Ou é mais uma forma de mostrar as suas músicas? É uma forma que não está usando muito hoje Porque hoje está o seguinte Você pega uma música Que você faz Aí você passa pra mim Que eu vou cantar Aí eu pego e chamo ele Que é o arranjador Ele prepara o arranjo Vai lá no estúdio Aí tira o tom aqui Você não precisa ir lá Eu não preciso Entendi Aí grava tudo Depois a gente vai lá Bota cor Depois bota voz E tal Aquele processo Eu fiz no processo O que eu fiz com o meu primeiro disco Entendeu? Que as pessoas não sabiam muito Tocar samba Não sabiam Essa batida aqui Ninguém sabia dar Não sabia? Não Essa batida aqui que deu origem a Bossa Nova Aí eu peguei A gente ia pro estúdio E lá a gente começava a interagir E tal E assim eu fiz com esse disco Levei os meninos pro estúdio O João de Aquino O Alan E o Policarpo E ficamos nós quatro no estúdio E tocando E criando E fazendo Você falou do primeiro disco? Vocês lembram do primeiro disco do Matinho da Vila? Eu vou pegar O primeiro disco você tem É muito antigo Opa É Ih Ó Ó Ó Ó aqui o Matinho da Vila Fiz agora um show Fiz agora um show no Sesc aqui Só com música desse disco Então E aí quando você me falou Que tem uma conexão Que interessante você aí Depois de 50 anos de carreira Armar essa conexão Com o seu primeiro disco Pois é Uma coisa incrível E um primeiro disco Que tem muitos clássicos Né Matinho? Você nasceu clássico Matinho? Tem muito Tem bastante Você nasceu clássico Isso é muito Muito Né Tem Ó aqui gente Tem pequeno burguês Tem boa noite Tem carnaval 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 Então você olha pra esse disco E vê o Matinho da Vila Também de hoje? É Porque isso aí eu acabo tendo que cantar Uma coisa e outra sempre Porque isso aí até hoje Atravessou o tempo Né Vocês sabem que esse show Aí eu pego e faço Cada música Eu faço de um jeito A mesma música Num show eu faço De um jeito Um eu faço a capela No outro eu faço Com a banda Com o arranjo Todo No outro eu faço Mais na batucada E aí vai E vai pra variação Sabe que a gente tem Umas imagens desse show Que o Matinho falou Que ele fez esse disco Aqui de cabo a rabo Dá uma olhadinha Qual é o clima do show Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou Martinho lá da Vila Partideiro devagar Quem quiser falar Não precisa procurar Pra onde tiver samba Que eu devo estacular Quem é do mar Não enjoa Não enjoa Sua filhinha Garoa É garoa O Matheus Que é o nosso editor-chefe Tinha separado Uma outra coisa Que o Martinho falou Num show Não tinha? Ah Porque num show Você falou o seguinte Você falou que Que no começo Você sempre compunha A partir das suas vivências É No seu primeiro disco Não é uma coisa assim? É o disco Falei que o disco todo É de músicas próprias De músicas próprias Próprias De coisas que eu sabe Que você viveu Que eu vivo Que eu penso Que eu falo Que eu acho Mas isso é o primeiro Isso a gente tá falando Do primeiro disco Ou a gente tá falando Da sua carreira? Isso é mais da Lava Ronda É um samba aí Que um colega Você falou Martinho Tem um samba Nesse teu disco Que ele é visionário Que você diz Quero ver a madame Na escola de samba Sambando Quero ver a fraternidade Naquele tempo Mas diminuiu muito Na escola de samba Depois do que passou Então você não pode reclamar Do pessoal que tá aí Mas tem razão Tem razão É verdade É Você tem Tem uma história visionária Ô Tonico Você também tem Um trabalho solo Um trabalho solo Dois discos já? Três São três discos São três discos Três discos E composições autorais Também Também Só tem uma pessoa De vez em quando Que eu regravo Cada disco meu Eu regravo uma dele Uma Só uma Isso é uma restrição dele Ou é algo que você fala Não, vou gravar só uma Do meu pai Porque a minha base é ele Não tem jeito Então pra homenagear isso aí Todo disco meu Eu vou gravar Regravar uma dele É Que legal Já tinha falado isso Pra você já, né? Não, não Mas agora que eu vi Não sabia Não sabia Que era a intenção Martins, a última pergunta aqui Você Você que é um pesquisador Do samba 100 anos de samba Foi ano passado Ou é esse ano? Ó Há controvérsias Há controvérsias Há controvérsias Eu sandei bem o ano passado Tô pensando em comemorar de novo esse ano Pra mim O ano do samba É esse que tá começando É esse Porque pelo telefone Que foi o primeiro samba Ele foi registrado No registro É como uma criança Que foi registrada E tal Ela nasceu ali Mas ela Vira gente Quando ela anda Aí ela é uma pessoa Inteira Tudo se movimenta Antes ela depende de tudo Nathalie Nem faz nada sozinha É verdade Quando a criança anda Aí você fala Que criança bonitinha Que criança bonitinha Como ela corre Então o samba Só andou Em 17 É em 1917 Então pra mim Agora que eu vou comemorar Ah Então é o seguinte Então nós abrimos As comemorações Dos 100 anos do samba Em 2017 Com o Martinho da Vila Boa Eu já vi da polícia Pelo telefone Mandou minha vida Ah Viva Dunga E o que que a gente vai fazer agora Mais uma música Pode ser Martinho? Pode ser Pode? É isso O que que você quer Quer do novo? Ah Quero do novo Quero do novo Então vai do novo Vamos mandar o do novo É? Ah Tem uma música Que eu fiz pra mulher cantar Porque a maioria das cantoras Elas cantam músicas masculinas Assim Tranquilamente Né? E E o homem não canta Dizem que era uma música Uma música feita pra mulher cantar E a Roberta sai E eu pedi uma música Aí ela falou Martinho Fala uma música pra mulher cantar Martinho Aí eu fiz uma música Uma da manhã É sábado Que tá no disco dela Aí eu gravei Nesse também Que ótimo Eu quero ouvir você Nessa perspectiva Então eu canto com o moleque Não é uma mulher É uma mulher que Não dura a imagem Nenhum casal Que trabalha fora Os dois trabalham fora Mas ele por razão Falta de sorte Tá desempregado Então ele fica em casa Então ela que chega do trabalho Contra a idade de ritmia Contra a idade de ritmia Ah, entendi Tem aí um espelho Entre as duas músicas Quero ver É isso A visão feminina De Martinho O homem que já teve Mulheres de todas as cores Agora se transformou Na própria mulher É isso Amanhã é sábado Ela chega e diz Tô cansada Tô debilitada Tive que ralar Depois do expediente Matamos Discutimos Planejamos Pra solucionar Uma questão pendente Estraçados e famintos Fomos pra um bistrô Mas o problema No jantar continuou Estou no bagaço Amor Preciso de colo Preciso de colo Amor Estou em bagaços Estou no bagaço Amor Preciso de colo Preciso de colo Amor Estou em bagaços De coxuma Ducha morna Quero cair Nos seus braços Pra ficar aliviada Desse meu cansaço E após pôr a madorna Vou me internecer Pra ficar até domingo Grudadinha em você Amor Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Não vou pro batente Amor Amanhã é sábado Não vou pro batente Amor Amanhã é sábado Vai ter tempo quente Amor Amanhã é sábado Serei imprudente Serei imprudente Amor Amanhã é sábado Te farei candente Amor Amanhã é sábado E é o samba De Martinho da Vila Acompanhado do Filho Tunico Pra encerrar o programa de hoje Eu gostei E você? Vamos sambar? Boa noite Tchau, tchau E aí? Tudo bem Vamos brincar de quê? Correr eu não vou, não Tomou devagar É bom É devagar 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 É devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar É devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar E tropeçando o seu dedo se arrebenta Que certeza não se aguenta e vai chegar É devagar, é devagar É devagar e devagar devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar devagarinho É devagar, é devagar É devagar e devagar devagarinho É devagar, é devagar Eu conheci um cara Que queria o mundo avagar Mas de repente Deu pra cara o asfalto Se virou, olhou pro alto com vontade de chorar É devagar É devagar É devagar e devagar É devagarinho É devagar É devagar É devagar e devagar É devagarinho É devagar É devagar É devagar e devagar É devagarinho Sempre me der a fama De ser muito devagar Por que será? Mas desse jeito Vou dribrando os espinhos Vou seguindo meu caminho Isso é onde vou chegar É devagar É devagar Vem cá sambar Vem cá sambar Vem cá sambar É devagar É devagarinho Vem cá sambar Vem cá sambar Vem cá sambar É devagar É devagarinho É devagar É devagar É devagar É devagar Valeu Valeu